E aí, manos, tudo bom com vocês? Bom, vocês pediram tanto o tutorial do Daimon, então, bora aqui, né? Sem muita enrolação, bora pegar ele, o verdadeiro chefe do The King of Fighters, o Daimon. Cara, é realmente um monstro, velho. Quem manja de jogar com ele bate, hein? Mas antes, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, clica aí no botão do inscreva-se. Cara, você tá aqui, então se inscreve aí. Não custa nada, ajuda a família Koffi a crescer cada vez mais. E também curta o vídeo, beleza? Vambora então. Começando aqui com os golpes normais do Daimon. Acho que um dos golpes, assim, dele, que é muito usado mesmo, é o chute forte, o D. Que serve como anti-aéreos aqui. O cara pulou, só tacar o D nele. Pega em qualquer distância. Seguindo aqui, ele tem o C perto. Soco forte. Aqui com o mesmo botão, diagonal. E também serve como um anti-aéreo. Então, no geral, o Daimon é um boneco muito simples, assim. Ele não tem muitos combos, ainda bem, né? Muitos golpes de comando aqui. E aqui é só isso mesmo. Agora vamos partir para os golpes especiais dele. Começando aqui com o golpe dele. Melou pra frente com o chute. Qualquer chute. Ele tem essa trava aqui. Ah lá. Se o adversário atacar. Não vejo muita gente usando esse golpe aqui não, mas ele é muito bom. Aqui o golpe clássico dele, o agarrão. Melou pra trás, um toque pra frente com o soco. Ele manda o cara pro alto. Aí agora ele tem aqui mais um agarrão ainda. Que é Horace com o chute. Qualquer chute. Agora ele tem aqui o golpe que ele se joga no chão, né? Melou pra trás com o chute. Com o chute forte, ele vai um pouco mais pra frente, ó. Um pouco mais lento. E com o chute fraco, um pouquinho... Menor que a distância que ele faz. Esse golpe aqui não é muito usado, não. Geralmente... Começa a fazer esquiva mesmo. Aqui ele tem Melou pra frente com o soco fraco. Que ele faz o agarrão aéreo. Outro golpe também muito famoso do Diamond. E com o soco forte... Ele faz no chão. Melou pra frente com o soco forte. Agora ele tem aqui o clássico golpe dele. Que é o terremoto. O terremoto com o fraco. Ele bate no chão. Horace pra frente com o soco. Fraco. E com o soco forte, ele só ameaça, só. Geralmente isso daqui serve pra você fazer macete no adversário, né? Você fingir que vai... Batendo o chão, corre e agarra. E é isso. Agora vamos partir aqui pro especial dele. Esse especial aqui, duas meluas para trás com o soco. É especial de agarrão sem defesa. Muito conhecido também esse especial. Aí aqui ele tem um especial dele que você tem que completar, né? Duas meluas pra frente com um chute. Qualquer chute. Daí ele vai jogar o adversário pro outro lado. O lado que ele jogar, você faz melua com um chute. Aí ele vai jogar o adversário pro outro lado. Você faz horace com um chute. Melua pra frente com um chute. Horace com um chute. Esses dois especiais aqui tem a versão dupla, ó. Duas meluas pra trás com os dois socos. Ele faz isso daqui, ó. E aqui o mesmo esquema com o especial do chute, né? Você estoura a barra e faz duas meluas com os dois chutes. Meia lua com um chute só. E Horace com um chute. O tanto que vai. E aqui o secreto dele, ou o HSDM. Estoura a barra. Horace pra frente, Horace pra trás. E os dois botões que ativam a barra, né? O B e o C. Sim, Horace pra frente, Horace pra trás. Esse aqui, sem dúvidas, é o secreto que tira mais vida no... Nesse jogo aqui. Nossa, essa música, velho. Que música. Continuando aqui, pra parte de combos dele. O Daimon não tem muitos combos. Ainda bem, né? Porque o que ele tem já é o suficiente, já. Já tira muita vida. Então aqui, por exemplo, talvez esse é o combo dele mais... É... Feito, assim, né? Básico. Que é... Pulo com o C ou o D. Você escolhe. C no chão. E o agarrão. Que melou pra trás e não toque pra frente com o soco. Ó o tanto que vai. Daí, você pode... Daí, como você já deve... Saber. É... Você pode completar... Com o terremoto ainda. Então aqui no T.O. Você agarra o adversário, pula perto da chute lá no alto e baixa no chão. Assim, eu não vou passar todos os comandos, né? Do combo do terremoto. Porque eu já fiz um vídeo. Na verdade, esse foi o primeiro vídeo do canal. Onde eu explico... É... Você a fazer... Esse movimento em praticamente todos os personagens. Que é possível fazer isso, né? A galera me pergunta... Daniel, mas... Você falar que é um bug e isso. Mas isso não é um bug. É um combo. Ah, mano. Tudo bem. Mas, assim... Eu penso que os caras, quando desenvolveram o jogo, os caras não falaram. Ah, vamos deixar essa brecha aqui pra... Tornar o... Remoto do Diamond. Um golpe... Indefensável, como é isso, por exemplo. Então, eu realmente acho que isso é um erro do jogo. Isso foi até bom que favoreceu o Diamond, né? Porque ele não tem muitos combos assim. E é isso. Caso você queira ver, você clica aí no i aí em cima e assiste aí. Também tem do Koffer 98. Mas aí, espera esse vídeo terminar. Depois você vai lá naquele vídeo lá. Beleza? Então, continuando aqui. Outro combo também básico dele. Você pula com o C ou D. Soco no chão. E melou pra frente com o soco forte. Aqui ele tem também uma coisa que é legal de fazer. Baixa o B e o agarrão. Aqui você tem que dar um tempo. Você não pode fazer baixo o B e fazer já o agarrão. Saiu até especial sem querer, mano. Você tem que fazer ele. Dá um tempinho. E depois fazer o agarrão. Então, baixa o B. Você espera só um pouquinho. E faz melou pra trás e um toque pra frente com o soco. E tem uma coisa muito legal também. Você faz rasteira e já cancela ou na diagonal rápida. Ou no melou pra frente com o chute. E daí você bate no chão. Isso aí conta hit, ó. Você pode fazer também, é... Com o C mais D dele, por exemplo. Já cancelar no melou pra frente com o chute. E bater no chão. Aqui, por exemplo. Caso a sua diagonal pegue em counter. Geralmente sempre pega mesmo, né? Isso daqui. Você também pode finalizar assim, ó. Vai uma vida boa isso daqui. E já que a gente falou de diagonal. Aqui dá pra gente emendar diagonal. E chute forte. Sem counter nenhum. Quer ver, ó. O segredo tá você acertar a diagonal bem embaixo. Bem quando o pulo do adversário estiver quase no chão. E daí, assim que o Diamond se recuperar dessa diagonal, você já aperta o chute forte. Que vai pegar o adversário lá no alto, ó. Então, seguindo aqui pra parte de combo com o especial dele. Ele tem aqui um combo clássico que também dá pra fazer no Call of 98, né? Que é soco ou chute. Eu prefiro fazer com o soco forte. Diagonal, soco forte, diagonal e duas mei luas pra trás com o soco. Assim, ó. Com o chute forte também dá, só que dependendo da distância, a diagonal vai passar reto, né? Então não é muito seguro de fazer. Mas também pega. O Diamond tem também um combo com barra estourada e especial duplo. É assim, ó. Você aperta C, estoura a barra, corre. Eu faço desse jeito. Eu faço... Eu já deixo o controle na diagonal pra facilitar o golpe, né? Diagonal A e já cancela no diagonal C. E aí você faz o especial. Vai ficar assim, ó. Esse é um combo muito da hora de se fazer no combo. Muito bonito, né? Daí aqui você pode fazer esse especial, que é o chamado duplo sem estourar, né? O que eu uso é assim, ó. Você aperta C, diagonal, faz uma meia lua pra trás com os dois botões que estouram, com B e C. E rapidamente você faz uma outra meia lua com os dois socos. Daí ele vai ativar tão rápido a barra de especial ali que não vai dar nem pra ver. Da hora também de se fazer no contra, né? O legal do Diamond é que você pode fazer alguns combos legais, caso o adversário pule. Aqui mais especificamente no canto da tela. Aqui você pode fazer, por exemplo, duas diagonais e o agarrão aéreo. Não tem muito segredo, né? Na hora de executar os movimentos. O que você vai ter que prestar atenção vai ser na segunda diagonal. Beleza? Porque ela vai ter que pegar exatamente nessa posição, ó. É muito da hora. E aí, vem, talvez, o combo que eu acho mais legal do Diamond. Quando você serve, assim, no contra, assim, o adversário realmente fica muito abalado porque é um combo muito da hora. E nem é tão difícil assim. Que é o famoso três diagonais em secreto, né? Então vai ser assim, ó. A primeira diagonal tem que pegar em counter. Daí você corre, faz outra diagonal. Só que tem que pegar um pouco embaixo. Beleza? Você estoura a barra, corre um pouco, faz mais uma diagonal, cancela do melô pra frente com um chute, qualquer chute. E daí você já faz o secreto. O faz pra frente, o faz pra trás e os dois que estouram. Ele vai ficar assim, ó. O adversário pode esquivar ali, não vai dar tempo de sair. Esse combo é muito da hora, velho. Agora aqui seguindo pra parte do secreto, depois desse agarrão aqui, que manda pro alto. Se você assistir ao primeiro vídeo do canal, que eu peço desculpa pra vocês porque a qualidade não tava tão boa assim, né, gente? Foi o primeiro vídeo do canal aqui. Então relevem. Cada adversário tem um tempo diferente de comandos que você tem que executar pra atingir esse golpe aqui, ó. No momento exato em que ele se levanta. Aqui no K, por exemplo, você faz o agarrão que manda pro alto, dá dois toques pra trás, C mais D, e cancela no Horis pra frente com o soco prato. Assim, ó. Esse tempo aí também serve pro Takuma, por exemplo. Mas por que eu tô falando isso? Porque pra você fazer o secreto depois do agarrão, parte desse mesmo princípio. A gente vai ter que fazer alguns movimentos, né, pra atingir com o secreto do Daimon no momento exato que o oponente estiver levantando. Então aqui, no K e no Takuma, você vai fazer o agarrão, estourar a barra, bem na hora que ele cair no chão, e fazer bem rápido, bem rápido mesmo, o secreto. Que é Horis pra frente, Horis pra trás, e os dois botões. Assim, ó. Assim, o Daimon tem que estourar a barra, e assim que ele acabar de estourar o sacramento, já tem que sair, já. No Takuma, por exemplo, ó. Nem que esse vídeo ficar um pouquinho grande aqui, eu vou passar pra vocês o tempo de todos os oponentes que tem essa possibilidade, né, de fazer o agarrão e o secreto. Então, seguindo aqui, no Terry, você estourar a barra, né, faz o agarrão, faz o melô pra frente com o chute. E assim que esse golpe terminar, o secreto já tem que sair. Então você faz esse golpe e já faz o movimento bem rápido, já. Beleza? Esse tempo aqui também dá certo no Yashiro. Aí, aqui no End, você estoura a barra, faz o agarrão, Horis com o soco forte, vai só ameaçar, só. E daí o secreto tem que sair, assim que o golpe estiver terminado. A Atena não tem o tempo nesse agarrão aqui que o manda pro alto, né, que a gente tá fazendo. Porém, ela tem... Tanto nesse agarrão aqui, quanto no agarrão aéreo, o tempo de acertar o secretão. Então você faz o agarrão e já manda. E aí, seguindo aqui o Ryo que eu pulei, tem o golpe aqui que eu esqueci de falar dele, no começo do vídeo, que é melô pra trás, não toque pra frente com o chute. Eu nem falei esse golpe porque ele é muito ruim, e ninguém quase nem usa ele, velho. Muito lento, ó, essa corrida aqui. Porém, se você fizer a corrida com o D e o A juntos, ele para, ó. Então, seguindo aqui, você vai estourar a barra, fazer o agarrão. Assim que o adversário encostar no chão, você faz o movimento, melô pra trás, não toque pra frente com A e D. E na hora que o Demon parar essa corrida dele, o secreto já tem que sair ali já, não pode demorar nada. E aí, vai ficar desse jeito. Acho que muita gente pensava que tinha que correr mesmo. Não, não é. Tem que ser essa corrida automática. Isso aqui também pega na Mai, esse tempo. Na Mary. No King. E no K4-9. Ou K9, né? Aqui no Bane você vai fazer o agarrão. Horus com o C. E o secreto. Esse tem que pensar no Bane. Aqui na Sherwin também é de boa. Você vai fazer o agarrão. Assim que ela chegar no chão, você vai fazer mais um agarrão. Melô pra trás, não toque pra frente com o soco. E o movimento do secreto. Isso também dá certo não apelando o Bane. No Yuri, você vai jogar o adversário pro alto. Vai fazer ou a esquiva. Ou melô pra trás com o chute fraco. Que o tempo desse golpe aqui é igual. Daí você escolhe o que é mais fácil pra você. Eu prefiro melô pra trás com o chute fraco. E daí você faz bem rápido, né? Você faz a meia lua e já faz o comando do secreto dele. Isso aqui dá certo na Leona também. Fazer com a esquiva, ó. Pra vocês verem. O tempo é igual. Assim como a Tena, o Ramon também não tem, né? O tempo com 100% de certeza pra gente fazer o secreto, né? Depois desse agarrão aqui. Mas ele tem o tempo do Royce com o chute. Então é só você fazer o Royce com o chute e mandar o secreto, ó. O tempo do Yamazaki, que também dá certo na Kula. Pra mim é o tempo um pouquinho mais complicado de se fazer. Mas tem uma sede pra fazer. Na real, você tem que dar um pulo pra trás, né? E o comando tem que sair. Mas a probabilidade de você errar o tempo é muito grande. Então vai aqui o macete. Esse é o comando que eu uso pra fazer. E dá 100% certo. Você vai estourar a barra e vai jogar o adversário pro alto, né? Assim que o adversário for encostar no chão, você dá um toque pra frente. Dois toques pra trás. Duas meia-luas pra frente. E para na diagonal cima e trás. E aperta os dois botões C e B, né? Pra sair o secreto. O CPU do jogo vai entender que você fez o comando do secreto. Não me pergunte por quê. Mas vai sair, ó. Lembrando que quando você colocar o controle pra frente, o Daimon não pode andar nada. Então tem que ser um pouquinho antes que o adversário chegar no chão. Beleza? E aqui o mais chato, né? Que é no Daimon. Você tem que fazer chute forte. Assim que o adversário chegar no chão, você faz o chute forte. E já cancela o numerou pra frente com o chute. E daí faz o movimento do secreto do Daimon. Parece que é fácil, mas o tempo, assim, é um pouco enjoado. Nada que um bom treinamento não te ajude, né? Então ele vai ficar assim, ó. Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado você, né? Com esse tutorial aqui do Daimon. Pra você destruir todos os seus adversários aí com o Daimon. E o que eu realmente gostaria que vocês fizessem, curtissem esse vídeo aqui. É só isso que eu peço, só. E também, é... Comentem. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Pra não perder nenhum vídeo como esse, beleza? Meu nome é Daniel e eu vou ficando por aqui. Até mais, povo! Uau!